Curso de Geo-Referenciamento de Imóveis Rodais. Pô, professora D. Nelson por aqui! E vamos lá, querida pessoa! Vamos aprender um pouco. Um curso 100% online, 100% gratuito e direto ao ponto. Vou fazer o seguinte, vou colocar filmada aqui da tela cheia, que fica melhor para você ver a tela do computador. E o que é que você vai aprender neste curso? Esta aula que é uma introdução ao curso, e o curso é a princípio, né? É, eu fiz um planejamento aqui no Mindmeister, com 14 aulas. Como eu disse, vou passar muitas dicas, muitos conhecimentos. Vai ser um curso muito bom. Você vai aprender muito. Professora D. Nelson, e quem é você? Se aposente, né? Oi, tudo bem? Eu sou o professor Adnilson Giovannini. Sou especialista em topografia, cadastral e georreferenciamento de imóveis rodais. Possuo mais de 900 artigos no meu blog. AdnilsonGiovannini.com.br Também tem um canal no YouTube, com mais de 460 vídeos. É só você colocar Adnilson Giovannini, é aqui no YouTube, né? Que vai aparecer do meu canal aqui. Então, perceba o quê? Que eu tenho bastante conteúdo gratuito. Ajudo mais de 30 mil pessoas por mês, com os meus conteúdos gratuítos. Também tenho cursos e livros prêmios. Entre eles, o livro, né? Topografia, cadastral e georreferenciamento de imóveis rodais na prática. Esse livrozinho aqui, essa aqui é a versão 3.0 dele. Ele já está na versão 5.0. Que tem 460 páginas de conteúdo. O link para você conhecer melhor do mesmo, está aqui na descrição do vídeo. Desde que foi lançado, ele é o livro mais vendido do Brasil sobre o tema. Também sou o autor do curso Método Georreferenciamento Sem Mistérios, que é o curso de georreferenciamento de imóveis rodais mais completo do Brasil. Eu brindei ele com a ajuda dos alunos. Os alunos assistiram as aulas do curso, foram para a prática, tiveram dúvidas e entraram em contato comigo. Daí para cada nova dúvida, eu gravei uma nova aula. É o curso, né? Como eu disse. Mais completo do Brasil. Sobre o tema. O link para você conhecer melhor do mesmo, também está aqui na descrição do vídeo. Ah, eu tenho um presentinho para você. É o e-book Georreferenciamento de Imóveis Rodais para Iniciantes. Este é um e-book, no qual eu coloquei uma série de dicas, uma série de macetes, que vão ajudar você a prestar serviços de georreferenciamento com muito mais segurança. Clique no link existente aqui na descrição do vídeo e baixe o mesmo. E aí, simbora aprender então? Aula 1. Afinal de contas, o que é o georreferenciamento de imóveis rodais? E no nosso dia-a-dia são tantos termos, não é verdade? Nós temos levantamento georreferenciado, georreferenciamento de imóveis rodais, geocossessamento, geotecnologias, E acaba batendo aquela dúvida. Tá, afinal de contas, o que é um levantamento georreferenciado? Qual a diferença entre um levantamento georreferenciado e o georreferenciamento de imóveis rodais? O que é o geocossessamento? Vamos entender disso, querida pessoa? É o que acontece. Nós podemos conceituar levantamento georreferenciado como A localização e identificação de elementos ou locais Na superfície terrestre com a utilização de coordenadas geográficas. Ou seja, se você consegue obter uma coordenada geográfica, Consegue obter coordenadas, E posteriormente chegar até o local, Você ou uma outra pessoa, Isso é um levantamento georreferenciado. Ou seja, Você pode, né, Obter coordenadas sobre o Google Earth, E se dão coordenadas georreferenciadas, né, Pode obter coordenadas a campo, Com GPS de navegação, Ou geodésico, E ter coordenadas georreferenciadas. Poder dar, né, pode, É partir de pontos de coordenadas conhecidas, Com uma estação total, É integrar coordenadas georreferenciadas. Enfim, perceba o quê? Que coordenadas georreferenciadas, São coordenadas geográficas, Aonde que você, Ou uma outra pessoa, Consegue chegar naquele ponto, Tá, mas qual a acudase? Qualquer do uma, não é verdade? Se alguém consegue chegar, É, aproximadamente, naquele ponto, Você dá uma coordenada georreferenciada. Já o georreferenciamento de imóveis rudais, Ele tem uma série de precisões, Uma série de métodos, Que precisam ser obedecidos, Ou seja, O que é que acontece? Nem todo, Levantamento georreferenciado, É um georreferenciamento de imóveis rudais. Um levantamento georreferenciado, Se dá um georreferenciamento de imóveis rudais, Somente se cumpriram os padrões e acudáceas, É, que foram estabelecidos pela legislação vigente, Pelos manuais técnicos, também, Do CIGEP. Perceba o que? Se nós colocarmos CIGEP, É, aqui no Google, né? Existe uma série de documentos, Uma série de manuais, também, Além das normas técnicas, Caso das transedições, Então, como eu disse, Preste atenção no que eu vou falar agora, Cuidado, Nem todo levantamento georreferenciado, É um georreferenciamento de imóveis rudais. Ah, professora Denilson, O que é o georreferenciamento? A própria palavra georreferenciamento, Na sua etimologia, Diz o que o georreferenciamento é, Geo significa terra, Processamento, Tem a ver com o processamento em ambiente computacional, Ou seja, O georreferenciamento, Ele se preocupa com o processamento de dados geoespaciais, Olhe para essa imagenzinha aqui, Nós temos dados espaciais, Dados de entrada, Temos processamentos, Feitos, né? Em um software da área, E temos o resultado final, A informação espacial, A informação espacial, Já geotecnologias, São as diferentes tecnologias, Utilizadas no geoconcessamento, É isso, Querida pessoa, Um beijão, Bem lá no fundo do seu coração, E nós nos vemos, Em uma próxima videoaula, Até mais! Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.